Bom dia gente, a gente estamos aqui na cidade de Irassema com a TV Irassema Aqui a gente vai olhar as novidades que tem na cidade, entendeu? Olha gente, aqui tem mais um feirante Já é boa tarde ou é bom dia? Bom dia Aqui vocês trazem o que de novidade hoje pra cidade? Rapaz, é com um menino aí, essa aí é a banca dele, eu tô aqui só... O menino, quem é o rapaz da banca, quem é? Oi meu querido, eu sou a Margarete Braulio, tô na feira fazendo a matéria direto pra TV Irassema Você vai ser conhecido em todo o Brasil Oi, e o que é que você traz de novidade pra cidade? Aqui a gente tem batata doce, tem melancia, tem cebola, tem melão Mas vocês estão se dando bem aqui? Irassema é o que? Pronto, ela tá dizendo que Irassema é uma cidade maravilhosa Nós chamamos tangerina, olha gente, tangerina Ah gente, a gente tem também maçã Mas tá faltando muita fruta ainda, não tá querida? Pois é gente, essa feira hoje aqui vai dar o que falar Vamos meu querido, vamos passar mais pra cá Esse aqui é, esse aqui é o seu feijão Pois é, ali tem um rapaz aqui também, nós temos feijão na feira Agora vamos pra cá meu querido Gente amor, o que que você vende? Banana grande É muito grande Aqui gente, nós temos também banana Deixa eu olhar gente, se essa banana é boa Na banana Ai meu Deus, Margarete hoje é na banana brava Olha Dedé Na banana Ótimo Fala meu Deus, a bicha tá dura gente, olha Vocês tragam a coisa mais melhor pra vender na feira Banana mole Tá ótimo E a feira tá boa pra você? Ei meu gato, a feira tá boa pra você? Tá uma beleza Melhor que isso estraga Tá vendendo bem? Com certeza Ele tá vendendo bem gente, aqui Então gente, a gente vai mais pra cá Vamos deixar o carro passar Oi amor Adoro uma banana querido Bora amor, oi Bora amor, não me machuque Ai que coisa boa comer banana Cuidado gente, eu tô de parar o trânsito Nós estamos aqui na feira querido Trazendo as novidades da feira direto pra TV Você vai ser conhecido em todo o Brasil Inclusive pela Margarete Braulo Que sou eu E a feira tá boa pra você? Tá ótimo, tá ótimo Graças a Deus Tá vendendo muito? Muito, muito, graças a Deus Você vende que peixe? Eu venho de lá pra traíra, curi-matã, piau Ai meu Deus, eu adoro uma traíra Ai meu Deus Ai, olha o tamanho da traíra gente Uma traíra dessa Ai como eu adoro traíra Você é casado ou é solteiro? Eu casado Ai meu Deus, essa mulher gosta de traíra Ai meu Deus, essa mulher gosta de traíra Ai meu Deus, eu adoro traíra Mulher, bom dia Como é que tá você? Tudo bem? Ai não posso Mulher, você vai ser filmada na TV Iracema, vai ser conhecida em todo o Brasil Querido, junto com a Margarete Braulo Meu amor mais linda do que eu Sou papai Pois é, vamos aqui Arrampar essa banca aqui, gente Bom dia pra vocês Bom dia moço Como é que tá a feira pro senhor, tá boa? Dá pra vender um pouco? É, dá pra vender Aqui nós temos gente, feijão Feijão novo No preço de quanto feijão? É preço de 5 Olha gente, o feijão tá barato Porque tá difícil, gente Feijão Às vezes gente, tem muita gente Que come arroz, macarrão E traíra igual a Margarete Porque não tem o feijão, gente Olha, tem manga, gente Olha essa manga Mas as mangas tão boas A fruta maravilhosa Tá ótima a fruta, ó Ai tio, o senhor gosta de banana? O senhor gosta de banana? Não, eu amo banana Ai meu Deus, eu adoro Adoro comer banana Bora Margarete na feira Ai que peixe Tem traíra, amor Tá bom Tá bom até mesmo Mas vendeu muito? Já vendemos tudo Tudo mesmo? Só tem esses três Olha aí, gente E a novidade é a batata doce Ai gente, o tamanho dessa batata Ai meu Deus Parece com alguma coisa Ai meu Deus E aí, tá tudo bem, né Pro senhor Foi uma produção boa hoje, foi? Foi, graças a Deus Tá bom Olha gente, a feira de Irassema aqui Gente, somos essa Tá todo mundo feliz, maravilhoso Oi mulher Quando é que você vai parir, querida? Hein amor? Vai, quando é que você vai parir? Tá longe ainda Ah, tá longe Então vamos embora, querido Bom dia Oi mulher, tudo bem? Oi Eu sou a Margarete Braula Você é de onde? Sou de Pereira E a feira pra você tá boa? Tá, tá pra ir, né? Todo sábado você vem Todo sábado eu venho Ela adora um velho Pode vir um velho Você aí compra aqui Os velhos aí, só comprando São meus fãs Ela é que nem bicicleta Falando com coroa Bom dia Boa sorte pra você amor Bom dia Margarete Braula Na feira Cadê o dono dessa banca? Ei Cadê o dono? Você é o dono da banca, né? Não, não Sou gerente Ah, gerente Mas vende? Vende A venda tá boa? Tá As frutas tudo fresquinhas Fresquinhas, fresquinhas Igual o palhaço Ô, beleza O palhaço sempre é fresco, né? Pois é, gente Vamos passar pra cá Meu câmera Tá me encostando Aqui eu pego aqui na tripa Que é pro povo não pisar na tripa Ai, papai Ai, papai Bom dia Ei, gostoso Tu vende muito Eu tô aqui só olhando o movimento Só olhando o movimento Você adora o movimento E vendo as gatas passar aí Oi, amor Tudo bem? Não, só a Margarete Ah Com licença, tô trabalhando Bom dia, senhora A senhora tá comprando bem hoje? Oi Tá Tá As frutas tá fresquinhas? Tá, tudo bom Tá, graças a Deus, né? Aí, hoje, gente Tem uva Uva fresquinha A gente temos também goiaba Abacaxi Bom dia Bom dia pro senhor também Olha, gente A nossa feira aqui é show Bom dia Ei, moço O senhor tá vendendo na banca O senhor tá vendendo na banca? Tá, tá, meu Aí, esse aqui que é o dono da banca Bom dia Tá vendendo bem? Tá bem, graças a Deus A feira tá boa A feira tá boa, né? As verduras tudo fresquinhas? Tudo fresca Um ótimo inverno Vai vir Ainda vai vir, né? Vai Mas tá faltando uma coisa Tá faltando a macaxeira Ah, tá a macaxeira Você é cascada ou com casca? Ai, meu Deus Tá na macaxeira grande Com casca, sem casca A gente descasca Bom dia Vamos passar aqui na feira Oi, amor Bom dia pra senhora Olha, gente Esse rapaz aqui Você tá fazendo o que, querido? Comprando goiaba Comprando goiaba Comprando goiaba A goiaba tá boa? Tá gostosa, tá boa Vai levar hoje tudo da feira? Tudo da feira Ô, rapaz Esse aqui vai levar Vai encher o saco Vamos Vamos pra cá Vamos entrar aqui Olha, gente Aqui, gente A gente encontra o picolé do Flamengo Oi, amor Tudo bom? Você tá vendendo bem? Tá, graças a Deus Tá, meu O povo tá me chupando Tá pegando no palito e chupando Chupando direto Chupando direto A renda pra você tá ótima Tá ótima a renda? Tá Tá Deus abençoe Obrigado Agora vamos entrar aqui, gente Olha Essa é a feira de Irassema Essa é uma feira maravilhosa A gente tá aqui na feira A gente vai conversar agora com os feirantes Bom dia Bom dia Bom dia Cadê vocês? Bom dia, moço Tá fazendo a continha? Tá vendendo muito? Pouco Tá vendendo... Esse aqui vendeu pouco, gente Aqui nós temos feijão Feijão de arranca Feijão é fava, né, querido? Tudo Temos tudo Essa fava vem direto da serra Pereira A serra de Pereira tem mel Temos Olha, gente Esse aqui tem de tudo Umas mangas bonitas Muita fruta bonita, gente Viu? E esse lado aqui também Também, gente Vamos entrar aqui Bom dia Bom dia, moço Bom dia Essa aqui é a sua banca É a nossa banca, né? Quer dizer que essa no sul É a minha também, é a nossa, né? E aí essas frutinhas Tudo fresquinhas Tudo bonitas Tá dando tudo certo Tá legal A feira tá sendo ótima Tá, né? O pouco, mas Dá pra todos, né? Dá pra todos, né? Olha aí, rapaz Olha as frutas deles Esse lado aqui não é do senhor? Tudo é nosso Tudo é nosso Aqui é filho, nós Ah, quer dizer que aqui é a família toda É a família toda Pronto Todo mundo trabalha nessa família A família de Pereira Todo mundo trabalha A família de Pereira Tá bom Olha as lagartas de fogo Que ela adora a Pereira Tá bom, mãe Bom dia Tá vendendo bem, querida? Estamos vendendo Mas tá dando pra tirar o lucro bem? Tá, dá certo Tá bom As verduras, gente Tá tudo fresquinha Tá faltando mais freguês Pra comprar, querida Faltando freguês Mas vai chegar E o senhor, meu tio Tô vendo uma peruca Meu tio Aqui é a Margarete Braulo Tá direto com o tio Aqui na feira O tio gosta de macaxeira? Gosto Macaxeira Ai, meu Deus Adoro macaxeira Adoro, querida Macaxeira Oi, bom dia Com licença A Margarete vai passando na tua feira Na tua banca Bom dia, meu querido Meu querido Como é que tá a sua feira? Tá boa mesmo Tá uma beleza Tá uma beleza Tá vendendo muito Olha, gente Aqui tem o chuchu Aqui tem a manga Olha, gente Uva fresquinha, gente Aqui nós temos manga Olha Meu querido O que é isso aqui mesmo, hein Meu querido Uva sem caroço Se você não gostar com caroço Você vai comprar sem caroço Olha, gente Aqui a gente tem minhas melancia também Olha Estão chamando aqui, gente Olha Haja dinheiro É bom demais Bom dia Ah, vamos passar aqui Aqui, gente É o seguinte Aqui só tem muita antiguidade Bom dia Bom dia Como é o seu nome? Meu nome é José Seja bem-vindo O meu nome é Margarete Brawley Obrigado Pra que que é isso? É pra falar Uma de malzinha de estimação Desse rapaz Serve pra viado Serve pra Baitola também Ai, meu Deus O senhor é o Peteca O famoso Peteca De Sobral Com muito orgulho Graças a Deus Tá vendendo muito Graças a Deus A gente sempre vende, né Aqui tem o que? Aqui tem Bainha pra foz Pra chife Olha, gente Aqui tem De panela de barro A tina Viu A balde Ai, meu Deus Eu levei entre o picão Torei as correias Olha, gente Até correia de chinelo Tem aqui, ó Chapa pra fogão Viu? E desse lado aqui, gente A gente tem esse pessoal Maravilhoso aqui, ó Olha o tamanho do mamão E você quer gostar do mamão? Ele disse logo É mamão com açúcar Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo beleza, meu patrão Você tá vendendo ou tá comprando? Não, tô só olhando Tá só olhando? É, olhando Você gosta dos mamão? É bom E a macaxeira? Você gosta de macaxeira? Muito ruim Ai, meu Deus Adoro macaxeira Vamos pra cá Vamos conversar aqui com o dono da banca Bom dia Bom dia Como é que tá a sua feira? Tá bem, graças a Deus Tá ótima? Tá ótima Dá pra vender? Dá Oh, meu Deus Olha, gente Que coisa É linda, né? Essas verduras Ai, meu Deus Essa daqui Aqui nós temos na TV Irassema Você tá ao vivo pra todo o Brasil E essa cenoura Atenção, coelhas e coelho Olha a cenoura Viu? Aqui nós temos a verdura fresquinha, é? É, fresquinha Aí você é de onde? Sou de Pau dos Ferros Pau dos Ferros Rio Grande do Norte, gente Olha aqui na feira de Irassema Aqui tá ótima, viu? A feira Aqui nós temos uva Ai, meu Deus Deixa eu experimentar essa uva Ai, gente Olha a uva É bom demais, querido Aí aqui tá dando tudo certo pra você Tudo certo, graças a Deus Tá tirando um bom dinheiro Um bom dinheiro, sim Tá bom Olha, gente Esse rapaz aqui é de Pau dos Ferros Olha, gente Pau dos Ferros Meu querido aqui é de Pau dos Ferros E vai tá dando muito dinheiro Me dá um real Pois é, gente Agora vamos passar aqui pra essa... Ai, meu filho Ele tá comendo, tá chupando ou tá mordendo? Diga, amor Ei, querido Diga Tá chupando? Ah, ele tá com o compadre Ei, o que é isso aqui, gente? Que fruta é essa, hein? Kiwi, 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 abacaxi, a braula e braula está aqui Kiwi, gente, eu nunca vi essa fruta Isso come, chupa Faz o que com o kiwi? É pra remédio? Do que você quiser Do jeito que quiser, né? Olha, gente Aqui nós temos queijo na banca do rapaz A gente tem aqui também Olha, gente, maçã Viu? Aqui? É, daí a banca aí para É a banca do neguinho, a mais afumada Bom dia Bom dia, nós vamos chegando aqui É a Margareth Brawley Bom dia, senhora Você já tá comprando ou tá vendendo? Existe Ajudante Ajudante Ah, senhora ajudante, né? Como é o nome da senhora? Antônia Antônia Meu nome é Margareth Brawley Oi, querida Olha, gente Aqui nós temos, ó Pimentão, querida, ó Aqui nós temos abacaxi Aqui nós temos também É, alface Cebola Aqui é a banca do João O João, o João aqui João, você é de onde, João? De cor João, você tá vendendo muito, João? O suficiente para sobrevivência O suficiente para sobrevivência Olha, gente Aqui, olha, gente Uva Hum, é bom demais, Júnior Aqui nós temos batatinha Cenoura Nós temos tomate Nós temos aqui também Abacate, gente Olha, gente, que coisa Quiabo Você gosta de quiabo? Quiabo cru Ou quiabo verde Ou quiabo cozinhado? Não gosto desse rojão Não adora quiabo cru, não Ai, meu Deus Só gosta de macaxeira Macaxeira Ai, meu Deus Agora a gente vai chegar aqui, gente Já no fim da feira A gente vai chegar aqui, gente Olha, nós temos a melancia A preço, gente De sete reais Melancia da boa Cadê o dono dessa banca? Bom dia, meu querido Bom dia Oi Quer ir fazer uma viagem comigo hoje? Motel Bom dia, tudo bem? Como é que tá o senhor? Agora deu certo Como é que tá o senhor? Eu tô bem Bom dia, como é que tá o senhor? Oi, amor Tá bem E aí, tá vendendo muito? Muito ruim Muito ruim A feira pra você tá fraca Tá me esperando a feira melhor, né? Tá me esperando a feira melhor, né? Mas logo, logo melhora, né? É Aqui nós temos tudo Se o senhor quer mandar um abraço pra quem Manda aí um abraço pra quem você quiser Um abraço pra todo mundo aqui Pra todo mundo aí que agradece a TV original aqui Que tá na nossa cidade aqui Nós agradece por tudo aí, viu? Valeu mesmo Valeu, meu filho, valeu Olha, gente O seu nome é o Neguinho Neguinho de? Limoeiro Limoeiro do Norte Aí o Neguinho, todo sábado o Neguinho tá aqui, né? Isso Vendendo E dando também, né? E dando também Ô, meu Deus, pois vim dar logo Ei, e aqui vocês tem o quê? Tá gostoso? Olha Aqui nós temos mamão, gente Ah, gente, aqui também nós temos planta Essa planta aqui, gente, é pra resolver tudo Casamentos atrapalhados, vício de embriaguez Problemas no alvizinho, questões amorosas, etc A Margareth Brawley Convida você e confirma essa história Esse aqui é o Arruda Esse aqui tira olhos mal Olhos bem Olhos tudo Um bom dia E a gente tá me encerrando aqui O programa da TV Irassema Viu? Com todos